Trazendo pra vocês detalhes do biquíni mais maravilhoso da Leve Beach. Meninas, esse é o nosso biquíni. Top cortininha, contanga, asa delta, bumbum, fio deltal. Muito maravilhoso, né? Olha só isso aqui. Eu amo esse biquíni. Amo, amo. O top cortininha, meninas, ele tem essa alcinha mais quadradinha que deixa aquela marquinha, sabe? Muito maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver, mas um detalhe muito legal desse biquíni é que essa lycra, ela tem um toque de brilho, tá? Todos, 100% dos nossos biquínis são feitos em poliamida. É aquela lycra mais macia, mais gostosinha e que não dá bolinha. Ela tem uma durabilidade muito maior. Então, assim, se tem um biquíni que eu recomendo pra vocês, é esse nosso biquíni preto com neon na tanga, asa delta, fio dental. E aí E aí E aí